A última semana de julho trouxe lançamentos musicais de grandes nomes da música nacional e internacional. Entre os artistas com trabalhos novos estão Djonga, com Martinho da Vila e Maria Betânia. E o Jornal da Paraíba trouxe tudo para vocês. Vamos ver a lista. A cantora paraibana Bichardi lançou quarta-feira a música Levanta em parceria com Luana Flores. O projeto visual foi feito por Guesc e é fruto de uma parceria nacional com o Sesc Pompeia. Com o refrão Levanta, sacode a poeira e não deixa cair, Bichardi exalta mulheres negras LGBTQIA+, nordestinas com deficiência, entre outros grupos que foram historicamente marginalizados. Dois grandes nomes de gerações diferentes da música brasileira se uniram para celebrar a Era de Aquários. O novo single de Martinho da Vila em parceria com Djonga já está disponível nas plataformas digitais a partir de hoje. Em vídeo publicado no Instagram, Martinho da Vila contou que a música é um barato bem legal, é um lance assim bem descontraído, divertido e sério. As diferenças sociais vão encolher e os preconceitos se diluirão. Quando a Era de Aquários chegar, quando a Era de Aquários surgir, para, 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 para o ex, para, 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 para o ar. A Era de Aquários, mas o que eu quero é um oceano, pão e vinho na mesa esse ano, povoante, serra hoje soberano. Avisa que é ela! Hoje, Maria Bethânia lançou seu mais novo álbum de músicas inéditas, o Noturno. Uma das faixas é Cria da Comunidade, parceria de Maria Bethânia com Xande de Pilares. O cantor Tiaguinho lançou hoje também seu mais novo álbum, o Infinito Volume 2. O trabalho traz 19 faixas, incluindo composições inéditas e regravações de clássicos do Pagode, como Fugidinha, Ousadia e Alegria. E indo para as atrações internacionais, a cantora Billie Eilish divulgou seu segundo álbum, o Happier Than Ever, com 16 faixas. O disco mostra uma Billie mais amadurecida já na música inicial, Getting Older. O trabalho é menos sombrio do que o When We All Fall Sleep, Where Do We Go, de 2019, e é um pouco mais introspectivo. O trabalho é menos sombrio do que o Quando We All Fall Sleep, Where Do We Go, de 2019, e é um pouco mais introspectivo.